E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô muito de boa não, rapaziada. Hoje eu confesso pra vocês, eu tô preocupado porque eu acho que nesse vídeo aqui, mano, eu corro risco de vida. Tipo, mano, eu abraço umas causas que tem hora que eu falo Mike, o que você tá fazendo da sua vida? E hoje, galera, o negócio é o seguinte, eu tô aqui em casa e eu recebi a visita de duas pessoas aqui que eu conheço já tem um certo tempo que no caso é a Luciana e o Gustavo. Olha aí, Gustavo, beleza, mano? E rapaziada, o negócio é o seguinte, o Gustavo bateu aqui na porta do meu quarto eu tava ali vendo os negócios no computador e ele tava ali na sala, ele e a Luciana. Os dois são namorados, já tem aí um bom tempo, eu acredito aí que mais de dois a três anos que eles já namoram e o Gustavo bateu aqui na porta falando assim Mike, eu queria te pedir um favor, eu queria fazer uma coisa e essa coisa é uma coisa delicada, é uma coisa que eu sei que você tem já uma certa experiência em estar fazendo e por isso eu queria te pedir essa ajuda. E no caso, é o que, Gustavo? Falei, ó. Eu quero ouvir da sua boca aqui, ó, gravando. Pra depois não falar que eu sou ruim, pra não falar que eu sou ruim. Não que eu tenha desconfiança, eu confio e confio muito, tá ligado? Mas ó, já não é a primeira vez igual, agora ela tá lá fora, atendendo o telefone. Por que tem que sair lá fora, atendendo o telefone, parça? E por isso que você veio aqui? E é por isso que eu vim aqui, parça. Aproveitar que ela tá lá fora, isso já é uma brecha boa pra gente ir lá, montar e já fazer o teste com ela. Mas você quer que eu teste o tipo como? Se ela é fiel, se ela é interesseira? Pra mim se é fiel, se é interesseira. Os dois ao mesmo tempo? Eu vi que isso é bom, pra mim os dois ao mesmo tempo. Gustavo, mas você tá brincando com fogo, mano. Mas é pra fazer o teste, seja o que Deus quiser. Véi, mas e como que eu vou fazer isso? O que você acha? Sei lá. Mano, oferece tudo que você puder. Oferecer o quê? Tipo, carro? Carro, vida boa. Bens materiais. Tudo que você puder oferecer, você oferece. Mas mano, pra mim falar tudo isso aí, você sabe que eu vou ter que dar uma diminuída em você, mano. Tipo, não é por mal. Não é problema, a gente tá combinando aqui. Tá ligado? É que tipo assim, é que aquele negócio, né mano, pra gente testar se ela é interesseira, mano, tá ligado? E tipo, a gente acabar tipo falando, ah, que o Gustavo não vem de uma família rica e tal. Não, faz o que é preciso. Se ela for interesseira, ela cai nessa, mano, porque eu já vi cair, tá ligado? Ah, eu vi seus vídeos, vejo vários caírem. Mano, tomara que não seja o caso, tá? Mas ó, o negócio é o seguinte então. Vamos descobrir se esses três anos valeram a pena. Ela tá lá no telefone lá fora, já andou acontecendo isso dela atender o telefone e sair de canto. Tipo, não atender na sua frente. Já, até de noite. Vixe, Mari, isso é perigoso, hein Gustavo? Vamos ver. Isso é um risco de morte, hein, véi? Isso é um risco iminente. Ó, rapaziada, o negócio é o seguinte então. Eu vou pedir pro Gustavo colocar a câmera lá na sala, né, que é onde eles estavam ali. Já deixar lá gravando, né, pra na hora que ela pegar e voltar lá com ele. Eu vou pedir pra você fazer o seguinte, Gustavo, você tem aí meu WhatsApp. Você vai lá, coloca a câmera, espera ela no sofá. E na hora que ela chegar, mano, tu fala que tá com uma dor de barriga tremenda, que você tem que ir no banheiro. Na verdade, você vai no banheiro, só que você tem que me avisar por mensagem, que daí eu vou lá pra começar a fazer esse teste, beleza então? Fechou, mano. Ó, rapaziada, vamos começar aí então. Só peço a ajuda de vocês deixando um like nesse vídeo aqui, se inscrevendo aqui no canal pra gente aceitar mais desafios igual esse. Tipo, não é sempre que eu recebo esses desafios, não é sempre que eu aceito eles também. Hoje tá sendo aí um dia a parte, então peço a ajuda de vocês aí deixando um likeão e se inscrevendo pra gente trazer mais vídeos igual esse. Gustavo, ó, o negócio é o seguinte, a câmera tá aqui, ó, tá na sua mão, beleza? Ó, vai lá, coloca ela lá no canto, a mão de mostra, o lugar que vocês vão estar. E boa sorte, amigo, vai lá. Rapaziada do céu, será que isso vai dar certo? E rapaziada do céu, agora vai. Toma a câmera certinho. Fica aí. Obrigado. Rapaziada, Gustavo acabou de me avisar aqui pelo Whats e vamos lá fazer esse teste. Ai meu Deus, tomara que ela não me deu um supim para o meu ouvido, né mano? Bora lá. Nossa, tirando uma fotinha. Eu estava no perante. Fazendo vermelho. Olha Gustavo. Foi no banheiro. No banheiro? Estou passando mal, acho. Sério? O que é? Acho que ele comeu alguma coisa, hein? Comeu quando ele fez mal, será? Deve ser, está passando mal. Não está passando mal essas horas? Estava comendo. Quando vocês almoçaram? Já é quatro horas. A gente almoçou quase meia hora da tarde. É? Vocês comeram o que? Comendo de novo. Arroz e feijão? Faz tempo, vocês estão lá? Faz três anos. Ah? Ah, porque eu sempre tive que separar isso aqui, sabe? Eu acho que... Estranho, por exemplo, é isso. Não tem nem problema. Não tem problema. Então, eu... Não sei. Não parece. Eu acho que... Eu acho que... Sei lá. Eu acho que... Eu acho que vocês... 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 Eu perguntei, tipo assim... Quanto tempo faz você ter sempre pra mim? Tipo... Três anos? Sei lá. Tá ficando louco. Três anos? Não é porque a gente se gosta, né? Você achava que eu treino a nossa louca. Tá doido? Eu acho que, tipo... Sei lá. Luciana, eu acho que... Eu acho que você merecia, tipo assim... Sabe? Acho que um cara, assim, mais responsa. Sabe? Um cara, assim, que... Sei lá. Te desse, tipo, uma confiança financeira, assim, né? Porque... Ah, mas não é por causa do dinheiro, né? Parece que a confiança que eu vejo no Gustavo... Mas não é por causa do dinheiro. Não é por causa do dinheiro. Tipo... Parece que quando ele tudo levanta o peso, mas... Ele não aguenta. Sei lá. Muito, ai! Pagar a sonda. Eu acho que... Não sei. Ai, mãe. Você tá brisando. Ai, você tá brisando. Ai, você tá brisando. Eu acho que, tipo... Sei lá. Eu acho que... Eu acho que se, de repente... Você namorasse comigo, assim... Ai! Até estranho que você tá passando com a Moco. É. Tipo... Tá bom. Tipo... Cara, mãe. Você tá louco. É só pra um carro. É só pra um carro. É só pra um carro. É só pra um carro, mãe. Você tá falando suas coisas. É, tipo... É, tipo... Tipo... Não sei. Não vejo muita firmeza, assim. Sabe, do céu? Não sei. Sabe? Eu acho que... Eu acho que... Sei lá. Não sei. Sem dizer assim. É estranho. Eu acho que sim. Eu acho que você mereceu uma vida boa. Ai, claro. Mas eu tô pensando que eu te conheço. Eu nunca achei que você ia falar um negócio desse. Você tá ficando louco? Não, eu tô falando, tipo, na moral? Não. Você tá ficando louco, mãe. Você tá desrespeitando o negócio. Você acha mesmo? Você sabe. Tô louco. Tipo assim... Sei lá, né? Você é uma mina foda e tal. Ó. Ah, eu acho que... Tem o direito aí de... De achar também... Outra coisa. Não sei. Tipo, ah... Que isso não... Não, você tocou ele faz três anos. Por que que eu vou agarrar dele? Puxa. A gente tá de boa. Três anos, né? Você tá falando só desse bagulho. Porque é financeiro. Porque é dinheiro. Não tem nada a ver. Ninguém tá com alguém por causa do dinheiro. É, pode ser também, né? Ó, eu acho que, tipo assim... Sei lá. Se namorasse comigo... Então, pelo menos sei lá. Tipo, sei lá. Tipo, sei lá. Tipo, tipo... É que... É que você não é casada, né? Não sei. De repente, tipo, amante ou coisa assim, né? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Exato. Depois você não vai chegar aí. O que eu vou fazer? Ah, vai. Ah, não. Se não você... Ficou assim. Eu vou lá no... Se você quiser, você pode pensar. Ah, eu tô pensando. Pelo pensar ainda não. Oxi. Rapaziada, botei aqui pro quarto, mano. Ela ficou brava, hein, velho? E eu acabei de mandar uma mensagem com o Gustavo aqui. Ele saiu do banheiro. Tá aqui na porta. Ô, Gustavo. Mano, você quer me ferrar, velho? Mano, ela de interesseira não tem nada, velho. Ela ficou brava comigo, irmão. Não, você imagina comigo agora que eu descobri que foi eu que pedi. Então, mas a gente vai revelar no final do vídeo. Senta lá que já eu chego lá, beleza? Ai, 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 pessoal. Mano, o bagulho é o seguinte, velho. Eu acho que... Não sei agora que é hora de ver, porque eu falei, ó. Eu sei que você não gostou e tal, mas você tem a opção de pensar e me falar depois. Eu falei pra ela. Então, vai lá, ó. Desculpa aí se ela me importava. Mas eu acho que, de certa forma, tu tá na boba. Acho que tá aprovado aí. Ela passou no teste aí de interesseira, de fidelidade. Casal, já não sei, né, mano? Tem que ver aí como ela cozinha aí outros 500. Ó, vai lá. Já eu tô indo. Vai lá. Cê é louco, mano. A mina ficou brava, velho. Tá pegando. Merece muito like esse vídeo, sério. Pai muito, muito like, mano. E não esquece de passar na minha rifinha, né? Dois reais aí pra ganhar um iPhone 12 Pro Max. Igualzinho esse que eu tô filmando aqui agora. O link tá na descrição desse vídeo. Mano, você vai com o que? O que? Não vai com o senhor, velho. Mas... Onde tá chovendo? Onde pode? Onde pode? Ai, que... O que você achou? Tá apaixonado? Você... O que? O que? Ah, esse cara tá ficando muito foco. Não, ele vai aparecer aí. Como assim? Ai... Tô falando mais coisa que você também. Que coisa? Tô falando mais as coisas. Tipo... Como se eu fosse interesseira, velho. Tá ligado? Você, mano. Que tipo assim, mano? Eu achei mal ridículo isso. Eu já deixo na casa dele. Ei, Gustavão! Eu gosto de você, velho. Você é foda, mano. Você é zica, mano. Sério, velho. Você é muito jeito de boa, velho. Não sei lá, mano. Eu gosto de ser pra caramba, tá ligado? Fala aí, Lu. Isso é um falso, né? Aham. Isso é um falso. Mano, sério. Tu é zica, velho. Tu é zica. Tu é zica. Estourou, tá ligado? Nem problema. Estourou, mano. Tu achou a mulher pra casar, irmão. Tá ligado? Zero por cento interesseira, zero por cento infiel. Vocês estão brincando comigo, né? Também fazer um teste aqui dentro. Ah, Gustavo. Você achou que eu tava falando sério? Mano, você não tá brincando comigo, né? Eu podia ter falado que era um palinho, né? Um palinho. Quem que teve essa ideia de fazer o teste? Você? Nossa, é um ridículo, mano. Não, você é um ridículo. Poxa. Fala com a mão. Ai, eu coloco a câmera ali ainda. Ridículo. Quem que teve essa ideia de louco, mano? Eu nunca testei. Em três anos, nunca fiz teste. Ele falou que nunca fez um teste. Ele falou assim, ó. Ele falou assim que aproveitou a brecha. Que você foi atender o telefone. Você foi ali fora. Toda vez sua tia te liga de noite, 10 horas da noite. É, essa sua tia. Ai, você não tá acreditando em mim. Olha, essa velha. Confiança zero. Acabou. Acabou com a fiaça de três anos, né? E você tem telefone longe então? Gente, filho. Ai, casa de família não. Mano, você tá na sorte, entendeu? Ela não é interesseira, ela não é infiel, tá ligado? Não, mas o Mike é o pior. O Paulzinho. Chega aí. Ficou falando, seu namorado isso, seu namorado aquilo. Tá ligado? Achei mó estranho, mano. Vindo dele, cê é louco. E agora chega, Gustavo! Meu brother! Não tem como é nada. Não tem como é nada. Não tem como é nada. Vem, ó. Foi uma brincadeira que ele pediu pra fazer. Tipo, fazer esse teste com você. Não é nada, tipo, pra tu zoar com o tipo, tá? Agora, sei lá, se quiser dar o troco nele, posso te ajudar também. Não, então. Não, ele vai ver. Não, ele vai ver. Cê vai ver o que você consegue. Estourou, véi. Estourou. Agora com o risco iminente de morte aqui. Porque pode rolar um conflito. Não, eu tô soldado dele. Raios assim voando. Cê se prepara, tá? Xiii, Maria. Cê se prepara. É, Gustavo. O bicho vai pegar pro seu lado, hein, irmão? Cê vai ver. Cê vai ver. Não, filho. Cê vai ver então. Cê vai ver. Desse teste aqui, mano. Cês acham que eu me saí bem aqui, rapaziada? Cês acham que a minha atuação aqui como velho da lancha foi boa? Deixa aí nos comentários. Vou tá lendo o comentário de vocês. Espero que a Luciana não fique brava comigo. Nem o Gustavo fica arrependido também. E comenta aí o que vocês acharam, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, tchau.